E agora, apresentamos nossa encantadora locutora, Gina Stafa. Oh, obrigada! Meu assunto de hoje discorrerá sobre o culto do voodooismo. Telegrama pra Dona Gina Stafa. Silêncio, estou no ar. O voodoo é praticado nas regiões mais primitivas. Ah, bobagem! Realmente, alguns jacarés são famosos na prática dessa feitiçaria para obter comida. Papo furado! Chega pra lá, irmã! Voodoo come angu! Voodoo é tapiação! Oh, é! Vou mostrar pra ele um pouquinho de magia negra. Ache! O que foi isso? Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra jacu. Oh! Oh, oh! Está me deixando sem jeito. E aí vai a cutucada tripla. E agora, meu pequeno São Tomé, coquetel pra dois. Gozando, velho Zé. E agora vou querer um cozido de pica-pau. Vem pra cá. Vem, meu pombinho. Vem, como eu dizia. Já vou, mestre. Legal! Esse pica-pau vai ficar jóia. Oba, oba! Vou ao jantar. A panela já começa a borbulhar. Está borbulhando demais. Chegando! Chegando, mestre! Oba! E vem dele! É melhor tacar mais um feiticinho. Oba! Meu prato favorito! Fica-pau cozido! Mais um passo! Ei, o que está vendo? E onde estou? Traidora sem vergonha! Palhaço! Já entendi a sua jogada. Tchau mesmo! Tenho que agir depressa. Desculpa! Dunga! Dunga! Unga! Mir! Um em transe vai cair. É comigo? Ok! Então estou em transe. Esse cara é bom de cabeça. É melhor encolhê-la. É encolhedor instantâneo de cabeça. Ei, amiguinho, tenho uma bela surpresa pra você. Aposto que tenho. Você é bonzinho. Opa, desculpe. Fiquei com uma cabezinha de nada. Que tal sua cabeça murcha, seu bola murcha? Agora vou deixar de bancar o fogo. Ungadunga, ungamir. Um em transe vai cair. É comigo? Ok, vamos pro transe de novo. Tá tudo certo, mas não funciona. Por favor, um pouquinho mais no ombro esquerdo. Muito bem, sabidinho. Vou lhe dar a velha carga da locomotiva. Agora o encolhedor instantâneo. E agora, concluindo, eu digo, não faça vovô ou vovô. Eu sou a graça. Como eu disse, vovô é pra jacu. kov gathering. Viva, vem da hoxe. Mas fora o computador vai cair.